Aloha meu povo mais um unboxing aqui não é de jogo em si de uma coisa meio tosca mas Pois é vai melhorar um pouco aí a qualidade dos das minhas gameplays um pouco né não assim tipo ah vai ficar em HD agora não vai ficar em HD mas vai ficar melhor bom esse aqui pelo que eu acho né porque nossa o cara nem sabe o que ele vai fazer um unboxing é é o seguinte a maioria das pessoas que veem esse tipo de vídeo de unboxing assim de cabo esse vídeo de alguma coisa sempre tem aqueles que perguntam aonde eu comprei por quanto eu comprei Parece que tá bem junto aqui é seguinte eu comprei isso aqui no mercado livre por 35 e 89 junto com o frete né porém eu não vou divulgar a empresa porque porque a empresa galera ela ela assim não é que ela ruim atendimento dela que é ruim é ela demora muito para você ao cupom fiscal aqui tudo certinho Mas olha demora muito para responder os e-mails demora até perder o meu pagamento eu tive que mandar o pagamento e o endereço de novo para eles ficou mais de uma semana nessa enrolação e mais de uma semana para eles tentarem me enviar isso daqui Então é uma empresa que dá muito transtorno eu acho que eu não recomendo muito até que eu não mostrei a nota fiscal aqui para vocês né mas agora já era né então Mas tem vários ainda no mercado livre que estão vendendo agora cabe esse vídeo já vi uns três quando eu fui ver quanto foi comprar esse aqui mas esse aqui era o mais barato porque não tinha muito dinheiro Mas se você quiser comprar esse aqui passar o transtorno aí é cabimento seu né bom então vamos lá abrir logo essa merda aqui porque eu quero fazer um teste Esse cabe esse vídeo eu vi falar que ele funciona no play 3 também porque esse aqui é pro play 2 não é pro play 3 E tinha um cabe esse vídeo lá tava falando ah é compatível com esse vídeo é com o playstation 3 Esse aqui eu tenho uma leve desconfiança porque tem a gente falou que dava não sei Ah não vem numa embalagem né ele fala que é da leadership da leadership provavelmente vem numa embalagem mas esse aqui não veio Olha olha o que eu tô fazendo aqui ó dá uma ligada mano Até que enfim né você chegou mas acho que cabe sim eu acho que cabe Eu vou apresentar para vocês a minha ace cap é mostrar para vocês como é que é a minha ace cap Nossa senhora já vem até aberto no meio aqui para vocês olha só Cabe a ver normal beleza e cabe esse vídeo quatro pinos e um auxiliar eu não sei explicar exatamente para vocês como que é o O S video em especifico o S video podemos dizer que ele é um pouco assim Digamos que ele é um AV só que ele tem uns cabos auxiliares eu não sei muito bem como é que explica mas beleza Deixa eu pegar aqui a minha easy cap Vocês viram a bagunça ali na minha cama Tá aqui a easy cap eu não mostrei para vocês né ela é DC60 Plus O modelo dela é 200 Isso aqui é um pouco mais cara por quê? Porque essa aqui ela vem com uma placa de som integrada no aparelho Então vamos ao mais importante vamos ver se entra aqui Bom uma mão vai ser ninja agora em Ah não você não vai fazer isso não velho Mas acho que entrou Deixa eu ver Parece que entrou né É eu acho que entrou Tô achando isso muito estranho velho Eu acho que ele deveria entrar inteiro Mas ele só entra até a metade olha lá Vamos ver lá depois né Agora vamos ao que interessa né Vamos ver se essa entrada dá no Playstation 3 Que está debaixo desse pano é ridículo Mas eu já tirei Tá ali o cabo AV convencional Vou tirar aqui da televisão E vou colocar o da Do cabo a esse vídeo ali Estão vendo né Não estão vendo nada né Nossa Kobe com dificuldade mas Kobe Aí ó Nossa É meio difícil velho Colocar e tirar Mas o esse vídeo Bom Eu vou tentar deixar aí uma Demonstração Da De imagem Do esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês poderem ver como é que é Como é que fica Como é que vai ficar As minhas gameplays E é isso aí galera Valeu Em tese é mané E nozes Cheque Para que eu dava ação caralho E nozes Se inscreva no canal e ative o sininho. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501